No ar Alta Qualidade Claudinho Barazal, obrigado aí pela presença do Alta Qualidade Uma noite muito importante, uma noite decisiva Principalmente para um tema que é a ligação seca entre Santos e Guarujá Mas eu tenho a convicção que nós não só contribuímos hoje para este assunto Nós fomos além do que ele, porque nós mostramos as autoridades Tanto a nível federal, no governo estadual, políticos atuantes, todos aqui presentes Mas acima de tudo a classe empresarial, diversas sessões, áreas envolvidas da Baixada Santista Estiveram aqui, e aqueles que realmente decidem a nível Brasil e a nível estadual e municipal Entenderam a importância da região da Baixada Santista Onde nós temos não só uma ligação seca muito atrasada Que discutimos há mais de 90 anos Nós temos temas como aeroporto Nós temos outros temas fundamentais para o progresso e desenvolvimento da Baixada Santista Trouxemos aqui aqueles que fazem parte das decisões de temas fundamentais do planejamento estratégico E principalmente da política pública do nosso país E eu tenho a convicção de que essa participação foi de fato decisiva Para que a gente não só aproximasse as partes Mas acima de tudo fizesse com que essa discussão fosse mais clara No sentido de que os estudos já estão feitos Os investimentos praticamente eles planejados Eu acho que falta apenas sentarem a uma mesa E nós conseguimos e devem fazer isso em breve Para que a conclusão seja feita em benefício da área portuária Em benefício da mobilidade urbana Em benefício de meio ambiente E outros tantos assuntos Que venham de fato a sacramentar A ligação seca entre Santos e Guarujá Obrigada Barazal Programa Alta Qualidade Estamos aqui encerrando um importante evento Não apenas para a Baixada Santista Para o nosso país Mas para o nosso mundo Hoje ficou em pauta vários assuntos Ficaram em pauta Foi discutida a questão da ligação seca E colocados frente a frente Para uma discussão democrática E muito aberta Todos os principais políticos E órgãos públicos Federais, estaduais Representantes dos portuários Enfim, todos aqueles A quem interessa Que isso, que essa ligação seca Que está no papel há mais de 90 anos Que saia aqui para Santos Resolvendo também A questão dos moradores Dos turistas Do funcionamento portuário Agradecemos a todos os que participaram E continuam os debates Para todos aqueles que vivem dessa cidade Dessa região É muito bom estarmos juntos mais uma vez Participando deste debate Bastante produtivo Transparente Onde se buscou o diálogo E a elegância técnica De todas as colocações Quer por parte dos diversos representantes Que estavam aqui atendendo As facções Que é a do governo federal Estadual Enfim, as prefeituras presentes Deputados federais Eu acredito que nós nunca tivemos Uma mesa tão bem constituída E que chegamos a um consenso De que muitas questões foram avançadas Questões pontuais Importantes Então parabéns Parabéns a todos E principalmente a sociedade Que mais uma vez Pode ter uma voz ativa Parabéns E obrigada pela presença Meu amigo Cláudio Pessoal do Alta Qualidade Mais uma vez agradecendo você Presente em todos os nossos eventos Na verdade não é só nos nossos eventos Mas sim em todos os eventos Que quer o desenvolvimento Da nossa cidade, do nosso estado Da nossa região E do nosso país Então parabenizar a você Por esse belíssimo programa Que você tem Sem dúvida Um marco histórico Na nossa cidade No nosso estado Esse evento realizado Pela Santa Cília TV Eu acho que o Complexo Educacional Santa Cília Nossa família Todos os nossos funcionários Aqueles que atuaram Definitivamente Na organização desse evento E de tantos outros Nós temos esse objetivo De fomentar Esses fóruns Esses debates Com todos os lados Um debate imparcial Para o desenvolvimento Da nossa cidade Do nosso estado E do nosso país Eu acho que hoje Conseguimos abordar Com pessoas técnicas Entidades governamentais Políticos atuantes Para definitivamente A gente resolver Essa questão da ligação seca Que vai ser um marco histórico Para a nossa cidade Para o nosso estado Para o desenvolvimento Do país E para o mundo Muito obrigado Por você estar presente E acompanhe aí todos Que estão pelo Programa Alta Qualidade Esse programa belíssimo Que eu tenho orgulho De fazer parte De estar sempre ao lado Debatendo, discutindo Junto com o Cláudio Esse líder nato Aí na comunicação A boa comunicação Para os telespectadores Que nos acompanham Obrigado então Pela sua presença E graças a Deus Tivemos uma noite Iluminada Uma noite muito Muito importante Para os destinos Da Baixada Santista Música E a transmissão Música Americanóloga Música Legenda Adriana Zanotto